Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, tu vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Criança de condomínio Cara, eu fico pensando que a molecada da nossa idade Eu, você, nossos amigos A gente saia e cara Sei lá, eu não consigo imaginar Hoje meu filho saindo às nove da manhã Eventualmente vem almoçar Porque muitas vezes eu almoçava na casa de amigo também E cara, como assim, eu não sei O que tá acontecendo na vida dessa criança Se você voltasse pra beber água, já era Se você voltasse pra casa pra beber água Não, sua mãe ia falar, não, agora você não vai não Você vai tomar banho e vai fazer lição de casa Você tá encardido, menino, tá encardido Eu li uma frase muito triste outro dia que é depressiva Vocês querem ouvir? É depressiva Vai gerar depressão, alô você que está assistindo esse podcast Vai gerar depressão Climão, Climão, Climão Eu li e na hora do meu coração A Ana e Freita acharam a hora que eu falei pra ela essa frase Não, pera lá, eu acho que eu não quero mais Não, escuta, a frase é assim Você já parou pra pensar que um dia Você saiu pra brincar na rua Entrou e ela, e essa era a última vez? Olha esse momento de silêncio Que dá pra cortar com uma faca Qual foi a última vez que você brincou na rua? Porque um dia você saiu pra brincar Voltou E nunca mais brincou E tipo assim, no outro dia você só não voltou E depois no outro dia também não E passou um mês e... Não tem uma despedida Não tem assim, ah, hoje é meu último dia na rua Não tem essa despedida, entendeu? Tipo, formatura É, e aqueles seus amigos de rua De repente você quase não vê mais Você só um dia não foi mais É, não foi mais Olha isso Eu tô um pouco triste Então, tem uma coisa pra alegrar O hidromel pra alegrar É, eu também não gosto de hidromel Não, a gente ama Nossa, adoro hidromel Adoro hidromel Caramba Caramba Eu gosto de hidromel de verdade Acabou o hidromel Acabou, acabou Acabou Opa, mas na hora Na hora